E claro, para repercutir também esses dados, vou chamar novamente aqui o Fábio Fares, porque se a gente estava, Fábio, muito bom dia para você, às voltas com dados de emprego, PMI de serviços, inclusive, mostrando essa elevação, esse aumento no número, também pode ser um cenário um pouco mais inflacionário também, já que mostra uma expansão da atividade aí nos Estados Unidos. Aquela coisa, tantos dados saindo e cada um indicando para uma direção, mas todos mostrando cautela. O problema que o mercado de trabalho aquecido cria é justamente manter o setor de serviços aquecido também, porque os gastos continuam rodando. E isso para o FED é ruim. A gente tem que separar sempre, Filipe, o que é bom para a economia e o que é bom para o FED. E nesse momento o FED quer ver uma economia um pouco mais devagar, ele quer ver uma economia se acalmando e o mercado de trabalho acalmando. Enquanto o mercado de trabalho se mantiver aquecido, o Joltz veio mais fraco, mostrando que começou a não ter tantas vagas, mas mesmo assim são 9,8 milhões de vagas ainda sobrando, a coisa vai demorar. E eu acho que cada vez mais o mercado está tomando consciência disso e vendo, olha, talvez os juros não vão subir para 6, como falavam lá atrás, mas ao mesmo tempo eles não vão cair na velocidade que a gente gostaria. Então tem que reprecificar os ativos de risco. Pois é, até a dirigente do FED de Dallas, se não me engano, a Lori Logan, falou que o ritmo de desaceleração do mercado de trabalho está bem menor do que o FED esperava. E aí não tem como fazer nenhuma projeção de queda nos juros ou pelo menos algum corte. Até mesmo o Simigroup, que estava interpretando uma queda de juros em março do ano que vem, já está agora na reunião de maio, se não me engano, já prevendo que vai ser muito difícil começar qualquer tipo de corte na taxa de juros, Fábio. Sim, e além disso, quando você pega um número que nem o ADP hoje, você abre ele e você percebe que o setor de serviços foi o que mais contratou 230 mil vagas criadas agora pelo ADP, e o último ADP que saiu agora de manhã. Ou seja, aí vem o PMI, vem em linha com isso, mais acima do que se esperava. Mostram que o problema que o FED está querendo resolver continua piorando na perspectiva do FED. De novo, separando a economia do objetivo do FED. Então vai tornando a missão do FED mais difícil. E ao mesmo tempo, Filipe, na ata ontem, terminando a resposta para a Paula, ele deixou claro que a grande preocupação dele é fazer demais e causar um estrago que ele não quer causar. Então, agora que os efeitos da alta de juros de março, abril, maio, estão fazendo efeito na economia, a economia não está sentindo 5% ainda, os 5,25%. O FED está preocupado, olha, eu quero ir devagar para não dar dose demais. Só que você olha os números de emprego e os números de serviço e você percebe que, FED, de repente, o que você acha de mais ainda está longe de ser porque a economia continua ignorando a alta de juros. Maravilha. Fábio, um outro ponto, você citou PMI, e aí eu quero resgatar uns dados que saíram ao longo da semana. A gente olha, pelo menos esse que foi divulgado agora dos Estados Unidos, mostrando expansão, cenário de expansão, melhora na atividade. Já a PMI, de China, de Europa, mostra uma desaceleração, mesmo que em alguns casos ainda acima dos 50 pontos, mostrando essa desaceleração. O que acaba, e claro que eu queria saber a sua análise, mostrando que, de repente, essas economias, elas podem já estar experimentando essa desaceleração, essa convergência da inflação de volta para a meta, já que, e por outro lado, os Estados Unidos, justamente com essa dificuldade que a gente tem comentado? Eu acho que o que a gente vê nas outras economias, Europa e China, é porque a Europa é extremamente dependente da China para crescer. Então, a China, como está tendo dificuldades de crescer, e a gente viu nas últimas três semanas o governo chinês tomando uma série de medidas para estimular a economia, e os dados vindos logo em seguida mostram que esses efeitos ainda não fizeram nada na economia, isso mostra que o governo chinês está tendo dificuldade, e a Europa sofre por tabela. A Europa que continua com uma política monetária restritiva e vai continuar subindo, a gente já viu essa semana a primeira ministra da Itália falando, pessoal, se continuar apertando desse jeito, eu vou ter problema aqui, porque a missão do Banco Central Europeu é muito difícil. São 20 e poucas nações que eles têm que ficar dosando taxa de juros, porque cada um tem uma política fiscal e tem problema de dívida. A Europa sofre com a China não crescendo, e a Europa sofre com problemas delas. Os Estados Unidos é um bicho à parte, que não é tão dependente do mercado externo, porque ele é uma das locomotivas do mundo junto com a China, e ele está cheio de problema do lado dele, isolado. Então fica mais fácil de lidar, porque você não depende de fatores externos, e a Europa fica um pouco mais complicada, porque você, além de depender de fatores externos, a sua diversidade interna te complica demais. Perfeito, Fábio, quero agradecer a sua participação, obrigado mais uma vez, todas as semanas aqui conosco. Uma ótima semana, até a próxima então, um abraço para você. Obrigado, um abraço, boa semana para vocês. Obrigado, Fábio Fares, especialista em análise macro aqui conosco. Vou chamar a Débora Oliveira para saber como é que está a movimentação do mercado. Débora, depois de todos esses dados, a gente viu dados de emprego.